Bom pessoal, vocês já viram aí a tarta caracterizada para assistir o vídeo, que eu estou apaixonada, Pâmela. Bom pessoal, a gente está aqui com a Pâmela. A Pâmela é educadora, isso né? Exatamente. Mas ela não é só isso, porque ela faz muita coisa aqui dentro. A gente vai bater um papo rapidinho, porque a Pâmela está cansada, tem um monte de coisa para fazer, então a gente vai falar rapidinho para vocês, para também, para vocês ficarem curiosos e virem para cá, não é Pâmela? Como que surgiu esse projeto? Bom, vamos lá. Esse projeto surgiu há três anos atrás. Foi um casal de jovens, eles têm uma startup lá na USP, que chama VR Monkey, o Pedro e a Keila. Eles nos procuraram, porque eles estavam desenvolvendo vários trabalhos e projetos com o uso da realidade virtual. E aí eles procuraram o Catavento com o objetivo de dar uso dessa tecnologia de realidade virtual, que é algo super novo ainda, com um propósito educativo científico. E super legal, porque as crianças, é uma coisa lúdica, mas ao mesmo tempo tem um toquezinho eletrônico que tem que atrair, né? Infelizmente, hoje em dia, as crianças estão assim. Eu acho que é um recurso interessante, né? De você cativar essas crianças para esse conhecimento científico. O tema de dinossauros brasileiros é um tema super pouquíssimo divulgado no país. Se você perguntar para qualquer criança, ah, fala o nome do dinossauro, vai falar T-rex, com certeza, que não foi um dinossauro que vendeu aqui. Então, acho que o interessante é isso, a gente mostrar para essas crianças que o Brasil teve uma pré-história riquíssima, cheia de dinossauros e que a gente precisa conhecer mais. É um mais lindo que o outro, ou do comecinho, ou não vou falar o nome dele, porque vocês vão ficar curiosos. É o fofinho, dá vontade de levar ele para casa e, ó, embora. Mas não tem como, né? Já passou, né? Exatamente. Fábila, quais foram os profissionais para realizar esse sonho, né? Porque esse sonho é um projeto de três anos, você estava me dizendo, né? Exatamente. Bom, a gente teve a equipe técnica da tecnologia em si, então eles são engenheiros da computação, que contaram com o apoio de vários profissionais e pesquisadores da área da polontologia. Então, a gente, o principal curador dessa sessão é o Luiz Anelli, é o professor Luiz Anelli, ele é um professor lá da USP, do Instituto de Geosciências e ele é um paleontólogo. Ele é um, assim, uma das grandes referências em dinossauros brasileiros aqui na Senal. Não, dá para se ver mesmo, porque o vídeo é fantástico, eu não estou falando que vocês estão na frente da panca. Legal. Vocês podem vir que vocês vão ver que é a coisa mais linda do mundo, de como a gente, desde o começo a gente é muito rico nessa natureza, em tudo, né? Exatamente. Uma pena que foi destruída. Todos esses detalhes, não só, então a gente não pensou só nos dinossauros. Então, como que era esse ambiente há 230 milhões de anos atrás? Que espécie de plantas que tinham aqui? Então, nisso a gente envolveu paleobotânicos, paleoartistas. Então, quando a gente encontra um fóssil de um dinossauro, a gente não sabe como ele é exatamente, né? Que cor, se ele tinha penas e... Enfim, então esse paleoartista é quem desenha esses dinossauros e foi ele quem desenhou todos eles. Bom, pessoal, a Pamela vai falar para a gente aqui que as crianças só podem assistir o vídeo a partir dos 9 anos. Exatamente. Por quê? Bom, vamos lá. A gente tem dois motivos. Primeiro, o tamanho do equipamento. Se são crianças muito pequenas, o equipamento não se encaixa na cabeça dela. Para além disso, existem recomendações do fabricante desse óculos de que crianças menores de 9 anos não se utilizem dessa tecnologia, pois ainda não existem pesquisas se isso pode prejudicar, por exemplo, o desenvolvimento da visão delas. Então, o catamento tem essa responsabilidade também de não ir contra essas recomendações. Então, a gente estabeleceu a idade de 9 anos, que também é uma idade onde as crianças conseguem aproveitar mais a experiência. É, eu acho muito legal isso, porque o meu, tem 8, não viria. Ele ia ficar 5 minutos na sala. Porque, gente, tem cenas que... É, são os bichos desse tamanho, né? Eu assustei, tá? Natural que as pessoas se assustem, porque é muito real, né? A realidade virtual, ela traz essa dimensão dos 360 graus, é tudo muito de profundidade, é muito real. É muito perfeito. Exatamente. É muito perfeito. É muito perfeito. Legal. É a maior sala de realidade virtual do mundo hoje. Ó. Então, vale a pena vir conferir, porque é tudo de ponta, ótima qualidade e um tema científico que encanta a todos, né? Não, fantástico. Pâmara, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Vale muito a pena vir pra cá. Todas as informações estão aí no site pra vocês virem. Pra vocês virem o dia, o horário. Tem uma coisa muito importante pra gente terminar, que tem que pegar uma senha na bilheteria, né? Exatamente. Então, com o ingresso do museu, quando você retira na bilheteria, você retira a senha pra participar dessa atividade em específico e de outras que a gente também tem com distribuição de senhas. Tá bom. Então, são 25 pessoas por horário, 7 horários por dia. Tá. Mais informações, vocês virem tudo aí no site, viu? Pâmara, eu sei que você é porra. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho. Imagina, obrigada a vocês. As meninas estão umas fofas, viu? Muito carinhosas. Obrigada. Gostei demais. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Legal, obrigada. Vem, tragam famílias, tragam todo mundo pra conhecer. Isso, vem que é muito legal. E ó, você não sai daí porque aqui a gente faz tudo por você.